Qual que é a fórmula da felicidade? Eu acho que essa é a pergunta que o homem mais... Eu acho que talvez seja a pergunta mais valiosa que o homem busca aí durante a nossa existência. E eu não sei se você lembra, eu vou fazer um paralelo aqui com uma vez que eu falei com vocês sobre motivação e disciplina. Eu não sei se você lembra, mas eu falei que não é o caso você botar todas as suas fichas na motivação porque a motivação é um sentimento temporário. Vai ter vezes que você vai estar motivado e vai ter vezes que você não vai estar motivado. E que você deveria colocar as suas fichas, apostar na sua disciplina verdadeiramente. E qual que seria a relação disso com felicidade e alegria? Porque, para para pensar, alegria talvez seja um sentimento temporário. A gente não tem como escolher estar alegre ou estar triste. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que fazem com que a gente fique triste. Normal. Agora, escolher ser uma pessoa feliz, escolher ser alguém feliz na vida, eu acho que isso sim é uma questão de escolha. A alegria talvez seja um sentimento temporário. Mas a felicidade talvez seja um estado de espírito, assim como a disciplina. Você pode sim escolher ser uma pessoa disciplinada. Você pode sim escolher ser uma pessoa feliz. Mesmo que você não esteja alegre. Mesmo que você esteja triste. Nem sempre você vai conseguir estar com um sorriso no rosto. Às vezes vão acontecer coisas que vão te deixar para baixo. Isso é normal. Tem dias, tem semanas que eu fico assim. Mas eu acho que dá sim para a gente escolher ser alguém alegre. E o que me faz ser alegre, ou melhor, ser feliz, né? O que me faz ser feliz é saber que eu tenho algo maior que eu como propósito de vida. Eu tenho uma missão maior do que a minha própria existência. que são os trabalhos que eu faço, são as coisas que eu faço que me motivam. E talvez você não esteja conseguindo encontrar a sua felicidade porque você ainda não encontrou o que é que te motiva, o que é que te faz levantar da cama todo dia. E aí vai ter dias, quando você encontrar isso, quando você encontrar a sua missão na Terra, vai ter dias que você vai estar triste. Mas você vai continuar sendo uma pessoa feliz. Então, o recado que eu queria deixar aqui para você, que ficou até aqui no final desse vídeo, talvez uma divagação aqui um pouco vaga, né? Mas, enfim, é o que eu estou pensando no momento. O que eu queria deixar aqui para você é que você pode sim escolher ser uma pessoa feliz, mesmo não estando alegre. E o que pode, talvez, ser a chave para você encontrar a sua felicidade é a sua missão de vida. É o propósito da sua vida. É o que você veio fazer aqui na Terra. Eu escolhi como missão de vida construir um grande legado. E como que eu construo o meu legado? O meu legado é construído a partir do momento que eu ajudo as pessoas a construírem os seus sonhos. É isso que eu gosto de fazer. Quando eu gero emprego, quando eu ajudo um aluno, quando eu motivo alguém com as minhas palavras, eu estou sim ajudando alguém. Eu estou sim ajudando essa pessoa a construir algo que ela quer. E essa é a minha missão, cara. É isso que eu gosto de fazer. E procura qual que é a sua missão. Talvez você não ache em um dia, em uma semana, em um mês, em um ano. Mas é isso. Se mantenha atento. Tenha coragem para se dedicar aos seus objetivos. Tenha coragem para buscar a sua missão. Porque, às vezes, a gente sabe o que nos faria feliz, mas a gente não faz isso por falta de coragem. Então tenha coragem para ser feliz. Escolha ser uma pessoa feliz. Fera a missão! Fuitão! Fãs! 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 Obrigado.